Todo homem tem um esquema engatilhado, o seu velho contatinho é zero Se tu não quer, com nós não tem miséria Tem meu contatinho é zero Mulher, você não tem ideia Como é a sentadinha dela Porque se é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc dela No contatinho é zero 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 Aí bebê, paramos de consumir Só estamos fornecendo Eu gosto assim, shampoo Baco e se pico Se muito bebê, vem comigo aqui Esse caô É bloc, bloc dela No contatinho é zero 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 Como é a sentadinha dela É bloc, bloc nela No contatinho é zero É bloc, bloc nela No contatinho é zero É bloc, bloc nela No contatinho é zero É bloc, bloc nela Contatinho é zero É bloc, bloc, bloc No contatinho é zero É bloc, bloc nela Não conta de exemplo, blog, blog, blog